Sem conhecer os teus caminhos eu vou crer Pois sei que seus motivos me farão vencer Mostrado em tua presença te peço perdão Guardei tua palavra no meu coração As coisas desta vida não me fazem feliz Pois em teus braços achei o que eu sempre quis Fidelidade, amor, carinho e compreensão Para as coisas desta vida hoje eu digo não Posso não ter a casa mais bonita Um carro do ano e uma conta roda Não sirvo por ouro, prato ou qualquer coisa Sua morte na cruz a intenção era louco Não quero ser reconhecido nesta terra Pois o que eu aguardo em ti é vida eterna Poder ver as riquezas que só o céu tem Louvor, poder e glória a ti pra sempre, amém Vida eterna, 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 amém Vida eterna a mim Vida eterna a mim Vida eterna a mim Vida eterna a mim